Demorou, freestyle, suplica no gueto E aí Alice, vamos dar uma ideia da realidade né Demorou, deixar comigo Pode freio, parceiro então, segunda-feira Eu vou fazer um rap no improviso Sem falar besteira e vou mostrar A realidade que é nua e crua Da minha rua, do beco, da viela sua Demorou deixar comigo que eu vou Passa a bola pro parceiro Que tá comigo e vai somar Agora tem o boi, demorou que deu um dois Na brefa, dá licença de parceiro Que o rap é consciência Há muito tempo eu lutei e me expendei Por melhor, melhoria Sem medo e sem dó na correria Eu vou que vou, parceiro, eu faço o meu Adianto no trampo Com os pulando, não pago de malandro Eu sou assim, mesmo humildão Sempre, sempre, de cabeça sentindo bem Prevalece a mente, sempre saudável Quem sabe o amanhã ou mais tarde Porque a gente canta e viaja na base Então vem, deixa comigo, é nossa hora Demorou, faz o seu freestyle agora Então vamo que vamo, eu vou chegar chegando Repetendo, entrando aqui no estúdio Não tem vários manos Então os altos, parceiro que chega e trinca Representa aqui, não fica excelecido Por isso eu chego em frente aqui Tá, pra trinca, representação Tomar no rap é desse jeito, salve os moleque Então acende o rap, esquece a moral E você e tal, aqui calamidade publicar Humildade e tal Eu vou seguir Então sem desistir, não é nossa cara Você é bem, você é bem Na rara rima, rima rara O som não para É nós aqui, então Deixa a trinca, representar Seja aqui, Alice, pra qualquer lugar Não interessa não A conexão que faz a união É nós não, amor Então eu vou na introdução Fazendo som a rima Só Deus que determina, é nossa sina Então pode ter no rap, na feia, vem na luna O ladrão que faz guia Que não é patifaria Chega São José, Dona Maria Representa a periferia É o povo É nós de novo, calamidade pública É o presente, então, parceiro Ir na luta, ligeiro Liga aos parceiro, aqui também, Zipan Aqui tem o Bruno, a Pá também, Mãe do Juan É não, então, João Conexão É nós de mim, no rap, liga, faz na improvisação Deixa comigo, então, parceiro Volta aqui, chumbá Pega a máquina e volta pra registrar Porque, Zipan, mais tarde Vai ter várias curtições No Facebook, onde tudo hoje é ilusão As pessoas são amigos Se cumprimenta e pensa Parceiro, rap vai, além do que isso Me entenda, eu vou Que vou na fé, é Passar a mensagem, né Pra ganhar uns cliques no YouTube Mais tarde é muita treta Eu vou além, lutar Pela periferia, pá Porque os moleque vai ter nem quem se espelhar Pode crer Demorou ligar os mano que dá um doze Mas não deixa pra depois Mesmo o feijão com arroz é sempre humilde Parceiro, então, repite pelos seus direitos Suplica do que tu ouve Bato no peito, é muita honra Então, parceiro, a base tá acabando Pode parar de fumar Aqui os meus mano Falou Rapaziada, então, na moral Repetir, falou Toqueiro no estúdio original Bebeza Bebeza total Perc acidic somente Descapої Dece Descapou 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 Descapou